Olá, gente linda, gente querida do canal, gente abençoada, gente feliz, né, Alessandro? E aí? A Alessandro já tá devorando aqui, ó, o que? É o que? Gostosona, não deu nem tempo, Luís, ó, tá vendo? Ele não deu nem tempo, já tá comendo a gelatina, geléia, geléia de mocotó. Ele tá falando o que? Gostosona? Goste de que, Alessandro? Eu deixo virar de lá, tá perguntando o gosto de que ele não fala. Olha o gatinho ali, ó. Gente, o gatinho feliz aqui. Feliz, feliz também, já ficou super feliz, comeu a ração que a Luísa deu. E ainda lameu os beijos, né, Alessandro? É. Ele tava brincando, eu chamei ele, ele veio correndo. Ele tava dentro de casa, a gente deixou ele dentro de casa. Aí, quando a gente vem chegando, ele já fica na janela miando, né? Sabendo que, aí, quando a gente abre a porta, ele já vai atrás da gente, olhar as bolsas que a gente traz na rua, né? Quando a gente vai na rua, que ele sabe que a gente sempre traz alguma coisa pra ele. Pelo menos a gente chega e trata ele, né, Feliz? Aqui, vou te mostrar ele, né, meu amor? Né? Né, lindo? Oi, amor? Oi, Feliz. Ô, Feliz. Né? Brincando de esconde. Deve estar se escondendo de quem? Tá igual uma onça. Né, Feliz? Oi, lindo. Bom, Alessandro tá aqui. Alessandro, finaliza aqui. Meu filho, finaliza aqui. Oferece pra galera, né, um pouquinho, uma colherzinha. Agradece, Caim. Obrigado, Luiz. E? Joana. Isso. Obrigadão, tá, gente? Obrigado pelo carinho. Uau! Bom, Alessandro! Bom, Alessandro! Bom, alessandro! Bom, alessandro! Obrigado.